Bom dia, bom dia, finalizamos aqui mais uma entrega Esse aqui é o bairro São Francisco Essa aqui é a rua Dom José Nerote Dia de muita chuva Cidade de Boa Resta Sejam bem-vindos aí, se inscrevam Vem conhecer aqui a cidade de Boa Vista, aqui no Norte do Brasil Estamos no período churroso Esse mês agora é o mês 6, só chove bastante Chuveu desde a noite, amanheceu o dia e muita chuva Agora eu vou sair daqui do bairro São Francisco A gente vai aqui pro bairro Messejana Bem aí do meu lado direito é a prefeitura Tem esse paredão aí Prefeitura de Boa Vista Localizada aqui no bairro São Francisco Vou pegar ali a Avenida Ngarcês Depois eu vou pegar o Capitão Julio Bezerra Não, o Capitão Julio Bezerra não O Brigadeiro O Brigadeiro Eduardo Gomes Chego em Messejana E aí na frente é a Praça Fábio Paracate A Avenida Ngarcês Nesse sentido aqui estamos indo para o bairro Aeroporto E no Aeroporto Internacional também Que fica aqui nessa roda que eu estou indo aqui Se você seguir no reto aqui você vai barriando o bairro Aeroporto Quer dizer, no Aeroporto no caso Aeroporto Internacional de Boa Vista A Avenida Ngarcês E lá no fundo do vídeo Lá no canto direito Está o Ginásio Totozão Quem conhece aí o Ginásio Totozão? O Ginásio Totozão que é da época do governador Otomar O Ponente Totozão Abriu aqui o Sinal e vamos ver que é marcha Vamos sair aqui do São Francisco Vamos entrar aqui no bairro Aeroporto Vamos entrar aqui para minha esquerda É só ir no bairro Que eu vou fazer minha entrega aqui no Messejana Atravessando aqui já estamos no bairro Messejana Vamos entrar aqui no bairro Messejana Vamos entrar aqui no bairro Messejana Vamos entrar aqui no bairro Messejana Eles falassiam aqui no bairro Messejana Comunidade E essa aqui é a Rua Vasco da Gama E a Sousa Jô Agora só encontrar essa mineração Fazendo mais um cliente feliz E a Sousa Jô 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 Vista Roraima, um dia de chuva Muita chuva hoje, amanheceu chovendo Mas é assim mesmo Fazer aqui mais uma entrega, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, Deus abençoe Deixa o like aí pra fortalecer o canal Vem conhecer aqui a cidade de boa Vista Roraima, no norte do Brasil Valeu, um abraço Até o próximo vídeo